Música Ótima quinta-feira, sob oferecimento de Tomás Acessórios Automotivos Tudo por seu carango de cabinho equipado Duas lojas na Quintino Bocaio, o Vale do Mercado e também na Avenida Brasil Tomás Acessórios, tem tudo pelo menor preço e condição de pagamento Antes de equipar o seu carro, procure-nos Tomás Acessórios Automotivos Apresenta pra você as ofertas de hoje, quinta-feira, roda pra mim produção Música Pacífico Motos, o centro automotivo da sua moto Uma linha completa em acessórios e peças originais ou paralelas Com o maior estoque da região Pneus, câmeras de ar, kit de transmissão, baterias, capacetes, capas de chuva, jaquetas e muito mais Vendemos no atacado ou varejo Rua 7 de Setembro, perto do Democrata e Rua Benjamin Constant, 648 Centro, Valadares Telefone 3272-5572 Mais ofertas pra vocês, eu tô aqui na atual Volkswagen Tudo bem com você, Deborah? Tudo já, é Começar com o primeiro carro, olha só que máquina, essa Maroc aí, ela é semi-nova, né? Semi-nova, 2017 Garantia de fábrica ainda, 109 109 Depois eu tenho o que, uma picape-estrada? Temos uma estrada, gabine dupla, 1.4, completinha, 46,900 Ela é ano? 2015 Agora a linha zero quilômetro, o que eu tenho de novidade pra hoje? Nós temos um saveiro gabine dupla, né? Cinco lugares Que a linha 2017-2018 tá na promoção Ela tá 75,900 e você ganha IPVA grátis somente essa semana, tá, gente? Zero usado também? Só na linha zero, eu só já até pago Tá pedindo demais, né? E o outro carro que eu tenho, qual que é? Temos um Space Fox, 2017-2018, 1.6, completinha, 63,900, também IPVA grátis Também IPVA grátis, olha como é que a atual tá boa, gente A terceira oferta da linha zero Temos o Up, né? O Move, completinho, com rodinha de liga leve Esse é 18-18 Também temos IPVA de brinde nele também Bom demais E o último? O último temos o Polo, 1.6, a partir de 56 mil, completíssimo Temos taxa zero no Polo, 24 vezes sem juros e IPVA grátis somente essa semana Liga agora, eu tenho informações com a Débora, o código diário é 33 2101-8061 Que é o ramal dela E o celular? 9-8804-7605 Também tem o WhatsApp É esse o número o WhatsApp? É esse o número o WhatsApp, tá? Obrigado você, tá bom, querida? Muito obrigada Então vamos lá, segue com as ofertas VIPGAR, autovidros e acessórios automotivo Instalação de insufil, engates, capota marítima, aparelho e equipamento de som, vidros elétrico e travas, alarmes e uma infinidade de produtos para o seu carro Uma loja mais completa para você e seu carro Marechal Floriano, 1727 Baladares Telefone 3272-2107 Mais ofertas para vocês, eu falo da Via Brasil Veículos 200 cv, 2013, você leva esse carro para casa hoje por apenas 65 mil 65 mil, aqui eu tenho um Renegade É um Renegade 2016 com 30 mil km rodado, é o longitude mais top da categoria, ele é automático, você leva para casa por 72,990 72,990 Ex-Sport Isso, é um Export 2017 com 12 mil km rodado, muito nova, muito nova, você leva para casa hoje por 75 mil reais E finalizando um Asaveiro Isso, é um Asaveiro Cross 2017, 17 com 17 mil km rodado, você leva para casa hoje com 69 mil km rodado Código de área 33, o telefone 322-7161 Ou pelo celular Com WhatsApp 988-1870-92 É isso aí, obrigado Heitor, sobrou mais tempo para você, você tem 17 segundos Então vamos lá, é gol, é gol, é gol, aqui você faz o gol da Copa Nós estamos preparados para você, vem para cá que você vai fazer um gol de placa cobrando um carro aqui Na maior e melhor multimarca de Governador Baladares Vem para cá que nós vamos surpreender você Deu tempo, pô Deu? Deu Então vamos lá, próximas ofertas Então vamos lá, próximas ofertas Embremix, uma empresa especializada em manutenção de caminhões Serviço mecânico em motores, diferencial, eixo dianteiro, peças e serviços em caixa de marcha Com profissionais altamente treinados e serviços de teleentregas para toda a região Seu caminhão estragou, não se preocupe, a Embremix tem serviço 24 horas Embremix, seu caminhão em boas mãos Rua Ramufo Álvares, 1048, Vila Isa Valadares Telefone 32719924 Mais ofertas, agora é Basílio Automóveis Tudo bem com você, Lúcio? Sempre, amigão Parabéns pelo seu cruzeiro, viu? Graças, obrigado Agora vamos falar de carro, que é o mais importante Foi na velocidade Olha o primeiro carro que eu tenho Que coisa linda, meu sonho, Corolla Mas você já tem um e pode ter mais outros, quantos quiser Esse aí é o Corolla 2015 Autos Esse carro aí hoje, porque nós pedimos deles 83,900 Depois do Corolla eu pedi, onde é que nós vamos? Não, nós temos um Fiat Ideia 2010 Carro top, de completasso aí, carro para 29,900 29,900 reais Agora é o quê? É o Compass? Aí, não, agora é um Kicks Ah, um Kicks Carro, hoje, meu querido, nós pedimos 95,800 E o último carro, qual que é? S10? Isso, nós temos uma S10 LT Também 2017 Carro para 127,900 Essa é diesel? Essa é diesel Ah, bom Então você pode ligar para o Lúcio e fazer a contraproposta E chorar a vontade da choromela aqui? Chora Código de diário é 33 32126800 Pelo celular 8810015 Obrigado você, viu? Sucesso, bom negócio Falou, até te canto Vamos lá, segue com as ofertas Bicicletas, paixão mundial Seja para o trabalho ou para o lazer Ciclombike é o ponte das bicicletas Pensas, acessórios, oficina especializada em bicicletas nacionais ou importadas E um atendimento nota 10 Ciclombike, Benjamin Constant, Centro Valadares Telefone 333-3276-0406 Mais ofertas para vocês Eu estou aqui na Ford Brasalto Eu e ele, tá beleza, Rodrigo? O nosso gerente de vendas aqui, tudo bem? Maravilha, tudo bem Hoje aqui com a gente para falar de ofertas e promoções nós temos, é isso? Isso aí, que é Mega feirão nesse final de semana da Ford, é isso? Nesse final de semana, que é a gente Toda a linha Ford com taxa zero Com 60 meses para pagar Então, vamos anunciar o Ford Car A partir de R$ 40.490 O nosso carro de entrada Com a promoção para esse final de semana Taxa zero nele também, né? Taxa zero E a segunda que nós temos na linha zero quilômetro? Segunda opção, o New Fiesta R$ 50.590, 60 meses para pagar também Parcelas a partir de R$ 699 A terceira oferta que nós temos, Rodrigo, qual que é? Terceira oferta, Export 2019 Bônus de R$ 6.000 no usado Versão 1.5 Taxa zero também Olha só que espetáculo Gente, esse feirão você não pode perder É para esse final de semana Pode procurar a concessionária Brasalto Prontinho para atender para você Essa promoção vale para todas elas Agora, veículos usados Nós temos três condições hoje Vamos detalhar agora O primeiro carro é qual o ano dele mesmo? É um Ford Fox Sedan É 2011-2012 Certo O segundo é? Uma Ranger Limited 2014-2015 2014-2015 E a terceira oferta? HB20S É ano 2003-2014 2003-2014 Pode ligar para cá e falar com o Rodrigo Telefone celular 31963-2271 Esse é o celular que fala direto Porque ele é WhatsApp também, né, Rodrigo? WhatsApp também E o telefone comercial é 33-3276-5626 Rodrigo, obrigado você pelas suas informações Sucesso e bons negócios, tá bom? Obrigado, Ken É isso aí, vamos lá Segue com as ofertas Vidraceiro do Norte 50 anos dedicados ao leste mineiro Qualidade no atendimento Voltados para a sua satisfação Clientes e colaboradores 50 anos de história Mais ofertas para vocês Eu falo aqui da Rocha Veículos Ei, Poliana, como é que vai? Tudo bem? Joia Pronti para as ofertas de hoje? Pronti Então vamos lá, capricha para mim O primeiro carro que eu tenho está aí É um Voyage, é isso? Isso, um Voyage 1.6 Vendline 2017 Completo R$41.900 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 Saveiro é o próximo A Saveiro Cross 2012 1.6 Completa Com rodas esportivas Ela está R$35.000 Renegade, vamos lá O próximo carro é o Renegade Sport Em 2017 Ele está na garantia de fábrica ainda Nós estamos pedindo nele R$77.900 R$77.900 Vamos lá, depois eu tenho o quê? Um Grand Siena? Isso, um Grand Siena 2015 Dual Logic Completo Esse carro foi tirado em Valadares Único dono Nós estamos pedindo nele R$40.900 Uma HB20, vamos lá Uma HB20 2017 Com 16 mil quilômetros rodados Nós estamos pedindo R$38.900 O Ford K é o próximo? O KSE 1.5 2017 Car semi novo também Completo Nós estamos pedindo R$42.500 Para finalizar, um EcoSport é isso? Isso, um EcoSport 2012 É um Freestyle, né? É um Freestyle Completinho, é isso Freestyle Nós estamos pedindo nela R$36.990 Código diário é 33 3022-2555 Ou pelo celular, né? 99180-9001 E agora mandar um abraço para... Olha as imagens aí O pessoal que comprou o carro aqui Edivaldo De onde? De mesmo com a cidade? Novo Oriente de Minas Obrigado a vocês Estão acompanhando ao longo do programa Cada bloco Tem sempre pessoas comprando através do programa TVK Obrigado a vocês pelo carinho da audiência Novo Oriente de Minas É isso? Isso Obrigado a vocês E a você também, Poliana Obrigado, bons negócios, tá bom? Vamos lá, segue com as ofertas O muito bem final das ofertas de hoje Sobre oferecimento de acessórios Soares Tudo pro seu caramba Fica equipadaço, né? Acessórios Soares Agora também com o novo nome É, vem aí pra você Como é o nome da produção? Grim Sonca É, nova loja Sobre nova direção Isso mesmo Você vai conhecer Em breve o novo comercial deles aqui Obrigado por estar com a gente Sobre oferecimento deles Eu termino aqui Tenham todos uma ótima noite Que a paz do Senhor Jesus Que estejam com todos E fiquem agora com a novela Os 10 mandamentos Boa noite, beijo, canção E até amanhã